Não perca mais tempo, curso de automação praticamente de graça. Acesse o link aqui embaixo. Olá pessoal, Cristiano da Casa da Automação mais uma vez. Estão aqui dando continuidade ao potenciômetro que o Arduino controla. Então vou dar um exemplo aqui de aplicação dele, que é para um projeto que a gente está fazendo. Então só vou mostrar aqui. Só para ver de onde eu puxei ele. Eu digitei aqui no Google Arduino X9C103S. Aí nas imagens eu peguei esse cara aqui e abri. Aí ele me levou para esta página aqui, onde eu achei um código bem simples aqui de aplicar. E é esse código que eu estou aplicando aqui. Vamos ver a instalação. Então aqui, na saída dele, tem o VL, VW e VH. Então estes, o VL e o VH vão ficar como se fosse os extremos de um potenciômetro. E o VW como se fosse o meio de um potenciômetro. Então eu peguei essa plaquinha aqui, que a gente pode gravar um áudio nela. Ok? A gente grava um áudio nela e ela está executando continuamente esse áudio, que sai nesses dois fios aqui. Esses dois fios entram no extremo do potenciômetro. Aqui seria uma saída de alto-falante. Então eu pego essa saída de alto-falante e boto nos extremos do potenciômetro. Aí eu peguei aqui, uma entrada auxiliar de um rádio e coloquei o meio do potenciômetro e um dos extremos também. O meio de um potenciômetro e um dos extremos também. E levei até ali. Ok? Agora eu vou operar o sistema aqui para vocês verem. Então, se eu colocar 1, vai aumentar o volume. Aprenda do índio com a gente na Udmin. Aprenda do índio com a gente na Udmin. Aprenda do índio com a gente na Udmin. Ok? Aprenda do índio com a gente na Udmin. Se eu colocar 0, ele vai baixar o volume. Aprenda do índio com a gente na Udmin. Aprenda do índio com a gente na Udmin. Aprenda do índio com a gente na Udmin. Aí ele vai baixando. Aprenda do índio com a gente na Udmin. Ok, pessoal? Então, mais um vídeo aí desse atuador, que é um potenciômetro que o Arduino pode acionar. Então, isso aí pode facilitar uma série de projetos. Imagina até um driver. Esses drivers que tem para motores de triciclo, algum motor elétrico que anda um triciclo. Que ele tem um manete que é um potenciômetro. Vocês podem estar colocando o Arduino com este cara aí. Que ele vai fazer o controle da velocidade. Então, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.